Hoje vamos falar sobre este romance filosófico do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, que foi lançado em 1982 e que narra a história de quatro personagens, ou melhor, dois casais, Tereza e Thomas, Sabina e Franz. A história desse livro se passa no final dos anos 60, num contexto histórico politicamente opressivo e bem conturbado. Aqui o marco temporal é a Primavera de Praga, que foi um período de liberalização política na Tchecoslováquia, quando estava sob a dominação da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. O que influenciou para os personagens refletirem sobre a vida e a existência humana. Bem no início do livro, nos serão apresentados dois pensamentos filosóficos. Só fazendo um adendo, eu não sei como se pronuncia o nome desse filósofo, então eu vou pronunciar a minha maneira do português brasileiro, a forma como eu entendo. Um é o de Nistis, sobre o mito do retorno, que diz o seguinte, O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra. Não tem peso. Está morta por antecipação e por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor não tem o menor sentido. E o outro filósofo é o Parmênides, que diz o seguinte, O leve é positivo, o pesado é negativo. Então o livro se baseia dentro desses dois pensamentos filosóficos. O personagem Thomas é médico, é casado com a Tereza, e ele acredita que essa relação é fruto do acaso. E eles vivem num relacionamento semi-aberto. Na verdade, o Thomas é quem vive esse relacionamento, porque a Tereza, coitada, não se relaciona com absolutamente mais ninguém. E uma das amantes de Thomas era a Sabina. E o que a gente consegue perceber, é que com toda essa situação, a Tereza fica muito vulnerável e insegura. Um sonho que voltava sempre, por exemplo, era o sonho dos gatos que lhe saltavam no rosto e enfiavam as garras em sua pele. Na verdade, esse sonho pode ser explicado facilmente. Em tcheco, gato é gíria, que significa mulher bonita. Tereza se sentia ameaçada pelas mulheres, por todas as mulheres. Todas as mulheres eram um impotencial amantes de Thomas, e Tereza tinha medo. Ou seja, até os sonhos conseguiam fazer com que a Tereza se sentisse insegura em relação ao Thomas. E vai chegar o momento na qual a Tereza vai achar que ela é um peso na vida do Thomas, e ela decide ir embora. E o Thomas, num primeiro instante, ele vai se sentir aliviado e vai dar graças a Deus por isso. Um dia, Tereza chegou à sua casa sem avisar. Um dia, partiu da mesma maneira. Chegaram com uma mala pesada, com uma mala pesada, partiram. O amor entre ele e Tereza certamente era belo, mas também cansativo. Era preciso sempre esconder alguma coisa, dissimular, fingir, retificar o que dizia, levantar-lhe o moral, consolá-la, provar continuamente que a amava, suportar as reprovações de seu ciúme, de seu sofrimento, de seus sonhos, sentir-se culpado, justificar-se e se desculpar. Agora o cansaço tinha desaparecido e só restara a beleza. E só por esse trecho já dá pra perceber que a relação entre eles não é nada saudável. Depois eles vão acabar voltando e a Tereza vai continuar se sentindo muito mal por causa dessa relação. Vai ter um momento aqui no livro na qual o Thomas vai mandar a Tereza pra um topo da colina onde alguns fuzileiros matavam as pessoas que queriam morrer. Ou seja, é aquele tipo de suicídio na qual as pessoas não querem se matar, porém querem morrer. Sabe? É uma coisa bizarra. E eu achei bem louco isso da parte do Thomas, como é que você é casado com uma pessoa e você fala assim, ai, sobe lá. Você quer morrer? Então morra, vai. Pode ir, suba lá e deixem desatirar em você. Gente, horrível isso. Nós temos também a Sabina, que é tida por muitos como uma mulher empoderada, dona de si, despreendida do amor, que não é fácil de lidar, que sabe o que quer, uma mulher decidida. O que é bem diferente da Tereza, né? Porque a Tereza é super sensível. E a Sabina, ela viveu ali um pequeno romance com o Thomas e depois ela começa a se relacionar com o Franz, que é um professor, ele é casado e tem uma filha com quase 18 anos de idade, ou seja, ele já é ali um cara de meia idade. E o Franz começa a sentir muito amor pela sua amante, o que faz então com que ele peça o divórcio da sua mulher, ou seja, o cara abandona a família pra ficar com a amante. E tudo isso ele faz na esperança de viver o seu grande amor com Sabina. E o engraçado é que quando a Sabina descobre que ele deixou a família pra ficar com ela, ela simplesmente foge, some da vida do Franz e deixa ele sofrendo a beça. Nesse livro aqui, a gente tem alguns personagens bem detestáveis, mas de todos, a minha preferida é a Tereza, porque eu acho ela muito sensível, e ao mesmo tempo que ela é sensível, eu acho ela uma mulher muito forte. diferente da Sabina, que eu não acho ela nem um pouco empoderada, porque pra mim uma mulher empoderada, dona de si, nunca se rebaixaria ao cargo de amante de um cara, enfim. E pra mim a Tereza, ela é muito forte, sim, embora ela seja sensível, vulnerável e muito ciumenta, mas é justamente por viver essa relação conturbada, esse relacionamento abusivo, tóxico e que não é nada saudável. E que infelizmente a Tereza, ela não consegue pôr um ponto final nesse relacionamento com o Thomas, o que assim, é uma tristeza pra mim, porque a todo instante eu queria que ela largasse esse embuste, mas enfim. Ademais, nesse livro aqui, o erotismo, ele é super explícito, então aqui você vai ter cenas muito... Meu Deus! E não é aquela coisa poética, não, é bem escancarado mesmo, é bem assim, olha aqui, olha o que que tá acontecendo. O que eu achei assim, não gostei muito dessa parte, mas enfim, né, vida que segue. Mas enfim, eu gostei bastante desse livro, embora eu achei algumas partes muito desnecessárias, muito mesmo, porém também nos faz refletir sobre o que é o amor, afinal, o que é o amor, não é mesmo? E também sobre o peso das nossas relações e da nossa existência, e também muitos outros assuntos e tudo isso numa base filosófica. E esse com certeza foi um livro que eu gostei bastante e que eu favoritei. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você tiver gostado, não esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, caso não for inscrito, e não esqueça também de ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal, e de deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, dessa resenha, se você já leu esse livro ou tem vontade de ler. Pelo amor de Deus, dê o like nesse vídeo, porque minha cara tá torrando aqui no sol, então eu mereço aí o like de vocês e um comentário, pelo amor de Deus. Então é isso e até o próximo vídeo, tchau, tchau!